Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Roseli Biolada, hoje nós vamos fazer essa linda saia de crochê, deixa eu erguer ela aqui para vocês, esse babadinho aqui gente, muito fofo, ela ficou muito linda, bem coloridinha, bem a cara do verão, tá? Tá? Quero lembrar vocês que aqui embaixo está o link do nosso blog, para vocês conferirem lá as receitas, alguns gráficos que eu tiver, eu vou colocar por lá também, que mais? Para vocês deixarem o joinha no vídeo, quem não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Então vamos lá, também está aí o link do grupo no Facebook, então vamos lá para a lista de materiais e para a nossa aulinha, né? Olha, tamanho gente, confiram no vídeo que eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer maior ou menor, mas vocês podem fazer mais comprida, tá? Ah, essa aqui é uma mini saia, tá? Usei fio Anne, na cor 52, 15, fio Anne, na cor cenoura 41, 56, usei o turquesa, que é o fio Charme, na cor 21, 94, usei o lilás, que é o Cleia, Olha, usei dois fios juntos, depois o rosinha, que é a cor chiclete, na cor 3131, que foi no fio Anne, e no fio Charme, a cor 6156, que é aqui o Charme. Então, gente, vocês podem aí, ó, fazer uma mistureba de Charme, Anne, Cleia, que vai dar super certo, tá? Então, olha aqui, essa foi a distribuição das cores. Ok? Então é isso aí, gente, vamos lá para a aulinha de hoje. Bom, pessoal, eu tenho aqui mais ou menos 80 centímetros de correntinha. Vou até medir certinho. E aí 83 centímetros de correntinhas, tá? Mas o que vai valer, vai ser a minha primeira carreira de ponto alto, que eu quero 75 centímetros aqui, é, nesta carreira de ponto alto, tá? Então, vou fazer a carreirinha de ponto alto, mostro para vocês a sequência de como que nós vamos fazer para fazer essa... Para medir aqui, ok? Bom, pessoal, eu fiz alguns pontos altos aqui, e agora, olha, eu vou colocar meu crochê em cima da minha fita métrica. Deixa eu puxar aqui. Vou segurar bem e vou puxar o crochê, tá? E vamos ver quantos centímetros nós vamos ter aqui. 62, então, vou fazer mais alguns pontos altos. Na realidade, colocando ele certinho, sem puxar, tem 51. Eu faço isso porque eu faço isso porque o crochê, ele tende a ceder depois de pronto. Então, quando você faz isso, você fica com a tua peça certinha no corpo, tá? Então, por exemplo, tem gente que faz menos 10 centímetros, menos 6 centímetros. Como eu não conheço a tensão do ponto de vocês, eu acho melhor explicar dessa forma aqui, tá? Pra vocês colocarem e sentir a tensão do ponto e ver quantos vocês vão ter que fazer, quantos centímetros menos vocês vão ter que fazer, tá? Fazer mais um pouquinho. E vocês viram que eu estou trabalhando com ela aberta, e essa saia, ela será feita de maneira circular, mas estou trabalhando com ela aberta, só pra ver aí quantos pontos nós vamos precisar. Então, eu não fiz contagem de correntinhas, não fiz contagem de ponto alto, e não vou fazer, tá? Não tem necessidade. Ó, mais um pouquinho e já vai completar ali 75. Então, olha lá, pessoal, medindo certinho, sem puxar. Eu tenho 65 centímetros e meio. Então, vamos agora ver a tensão do ponto. 70 e 4. Então, mais dois pontinhos e tá ótimo. Fiz mais dois pontinhos. Agora sim, agora eu vou fechar a minha saia. Vou ver aqui que ela, se ela tá retinha. Tá, ó. Então, vamos fechar. Então, nós vamos fazer agora duas carreirinhas de barra um por um em relevo. Então, um nós pegamos de trás para frente e outro de frente para trás, abraçando aqui o ponto, tá? Vou fazer apenas duas carreirinhas dessa forma, ok? Olha aí, pessoal, tenho três carreiras contando do início e duas carreiras de ponto alto em relevo. Vou cortar o fio, vou cortar o fio, fazer duas correntes. E agora, vou pegar a cor cenoura 4156. Com a cor cenoura, nós vamos fazer uma carreira de meio ponto alto. Então, vamos subir duas correntes e vamos começar meio ponto alto em cada espaço. E eu já vou escondendo esse fiozinho aqui, tá? Então, uma carreirinha de meio ponto alto. Tá? Bom, pessoal, terminei aqui a carreira nessa cor cenoura. Já vou cortar o fio. Sempre façam duas correntes, tá? E agora, eu vou colocar uma nova cor. Colocar a nossa cor turquesa. E essa carreira, eu vou fazer em ponto alto. Tá? Então, três correntes pra subir, um ponto alto em cada espaço. E vocês viram que eu já vou dando uma escondida aqui nos fios, né? Pra não precisar, depois, o trabalho de esconder a mão, tá? Bom, pessoal, terminei a minha cor do turquesa. E agora, eu vou colocar uma carreirinha do verde. Só que antes, eu vou mostrar aqui pra vocês. A circunferência do quadril aqui, neste caso, é 100 centímetros. Então, eu vou colocar a minha fita aqui e vou medir. Olha, tem 34. Mas, como que nós vamos fazer? Nós vamos ver a tensão do nosso ponto. Que essa saia é uma saia justinha, ela não é uma saia rodada. Então, ó, tensão do ponto, ó, ela tem 38, tá? Então, falta ainda muitos pontinhos aqui pra chegar nos 100 centímetros que eu preciso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou distribuir aqui nessa carreirinha do verde, quatro aumentos. Pode distribuir mais? Pode aumentar tudo uma vez? Pode. Mas, eu quero aumentar só quatro, tá? Então, eu vou distribuir quatro aumentos aqui. Essa carreirinha aqui do verde, gente, é aquela carreirinha de meio ponto alto, tá? Só uma laçadinha, vou lá e faço meio ponto alto. Então, eu já vou distribuir um aumento aqui, já vou fazer um aumento aqui. E vou fazer nessa carreira quatro aumentos. Uma coisa legal pra gente fazer nos aumentos é, eu fiz um aumento aqui, marco aqui e faço aqui. Aí, eu dobro aqui, ó, marco aqui e faço um, marco aqui e faço outro, tá? Daí, fica distribuído certinho os aumentos, ok? Então, eu vou fazer essa carreirinha de meio ponto alto, distribuindo quatro aumentos. Olha aí, pessoal. Agora, nós vamos fazer uma carreira nesta cor aqui, a meia 399. Eu vou tirar um fio de fora e um fio de dentro. Vou trabalhar com dois fios, por quê? Porque essa aqui é a Cleia 1000. Então, eu sempre vou trabalhar uma carreira de meio ponto, uma carreira de ponto alto, uma de meio ponto, uma de ponto alto. Então, terminei a verdinha com meio ponto, vou começar a próxima com ponto alto. Terminou a carreira de ponto alto, a outra carreira meio ponto. E assim, eu vou fazendo. E sempre testando a minha peça até eu obter aqui a circunferência que eu preciso pra peça, ok? Então, vou adiantar a minha e já volto com vocês. Olha aí, pessoal, como está ficando o colorido da nossa saia. Então, eu fiz as três carreiras no tom do verde, uma carreira de meio ponto no cenoura, uma carreira alto. Uma no verdinho, meio ponto, uma carreira de ponto alto. Aqui, olha, nessa cor cenoura, eu fiz uma carreira de meio ponto, uma carreira de ponto alto. No rosa, que é a cor chiclete, eu fiz uma carreira de meio ponto alto, e no pink, uma carreira de ponto alto. Agora, nós vamos continuar aqui do verdinho. Vamos fazer o verde, o cenoura, o azul, mas agora, todas as carreiras serão em ponto alto, não teremos mais carreiras de meio ponto, tá? E a partir de agora, nós já temos que ter a largura total do quadril, ok? E vamos fazer aí a altura desejada para a nossa saia. Olha aí, pessoal, como está ficando a nossa saia. Agora, eu tenho aqui já 27 centímetros de comprimento, e eu fui, olha, seguindo as minhas listras. Verde, o cenoura, o azul, o verde, lilás, cenoura, ozinha, a pink, verde, laranja, azul, verde, lilás. Fui seguindo aí as cores, tá? Agora, depois dessa quantidade aqui de centímetros que eu tenho, eu coloquei o verdinho, subi três correntinhas, vou fazer um ponto alto no mesmo lugar, e vou fazer duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Vou pular dois pontos altos de base, e vou fazer dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos no mesmo lugar. Olha, ou seja, eu vou fazer um leque separado por um ponto alto. Olha, isso aqui que nós vamos fazer agora, ok? Então, vou continuar aqui, e já mostro logo a próxima carreira pra vocês. Olha aí, gente, terminei a carreirinha, tá? E a carreira, olha, vai terminar com um ponto alto de intervalo, tá? Caso eu não dê pra pular dois pontos ali, pula três, pula um, mas tem que terminar certinho a carreira. Agora, vamos para a nossa cor cenoura, e olha, eu vou começar aqui, ó, nós temos dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos do nosso leque, né? Eu vou colocar aqui, ó, tá? No intervalo de um ponto alto aqui. Por quê? Porque eu quero que, fazer babados agora. Então, vou subir três correntes, e já dentro do meu leque aqui, eu vou pôr três pontos altos. Então, ó, contando com as correntinhas, ficamos com quatro. Duas correntes, dentro do leque, três pontos altos. E aqui, olha, entre um e outro, um ponto alto. Meu pontinho alto aqui, eu vou colocar em relevo. E bem na hora que eu tava gravando, chegou gente no portão, e eu tive que parar pra atender, mas vamos lá. Então, olha, na carreira anterior, ó, temos dois pontos altos, vamos ali no intervalo, entre um ponto alto e outro, tá? Então, um ponto alto. No intervalo do leque, mais três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos no mesmo lugar. E um ponto alto entre um e outro. E o ponto alto do intervalo em relevo. Olha, vai ficando desse jeito. Por que que eu tô fazendo assim? Porque eu quero que isso aqui se transforme num babado, tá? Aqui, ó, nós temos as três correntinhas, nós vamos ali no intervalo, ó. As três correntinhas. Então, aqui nós já vamos fazer um monte de ponto alto. Só vou colocar assim pra mostrar pra vocês que depois eu vou fazer certinho, tá? Opa! Vamos subir as três correntes e vamos fazer, ó, um ponto alto em cada intervalinho. Dentro do intervalo do leque, três. Então, olha, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, duas correntes e vamos de novo. Três no intervalo. E um em cada intervalo de ponto. Três, quatro, cinco, seis e um ponto alto em relevo. E, ó, aqui no leque anterior, ó, nós vamos pular só o primeiro. Vamos ali, ó, no intervalo, tá? Se vocês quiserem fazer com uma numeração de agulha maior, pode fazer, gente. Porque quanto mais soltos os pontos ficarem aqui, mais bonito vai ficar esse babado. Ó, nós já estamos na terceira carreira. E o nosso babado já tá bem bonito. Eu vou terminar aqui pra vocês verem. Ó. Tá? E nós vamos fazer assim até o comprimento. Então, vou montando aqui. E sempre, gente, cada carreira, ó, vocês vão pegar no ponto ali após a correntinha. Então, na próxima carreira vai dar um, dois, três, quatro, cinco, no intervalo mais três, cinco, seis, sete, oito. Então, vai aumentando cada carreirinha, vai aumentando os nossos pontos, ok? Olha aí, pessoal, como ficou. Então, eu não fiz o babadinho aqui de estradinho, porque ia ficar muito carnaval, ia ficar muito colorido. Então, eu escolhi só a cor cenoura. Vocês escolham uma cor que vocês queiram, tá? Pra fazer o babadinho, pra fazer esse acabamento. E eu segui fazendo os aumentos, como eu falei pra vocês, tá? Então, ele forma realmente, ó. Tá bem babado, ó. Tá? O meu aqui, eu fiz quatro carreiras na cor cenoura. De babado, ficou com cinco centímetros. E ela toda ficou com trinta e quatro centímetros. E agora, nós só vamos esconder aqui, desmanchar esse... Isso aqui, né? Que eu fiz correntinhas mais do que eu precisava. Então, eu venho, olha. Desmancho as minhas correntinhas. Passo aqui, ó. Prendo aqui, fazendo a minha costurinha. E vou fazer um cordãozinho. O cordãozinho pode ser no verdinho, pode ser no laranjinha, tá? Quer dizer, no cenoura, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa saia. Eu achei, assim, muito lindinha demais, bem coloridinha. Muito rápido e fácil de fazer, tá? Então, beijos pra vocês. Não esqueçam de me acompanhar lá no meu blog. Beijo, gente. Até próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.